Oi gente, o meu nome é Mariana Prada, esse aqui é o meu canal, esse é finalmente o primeiro vídeo dele e é pra eu explicar pra vocês sobre aquela foto, essa mesmo, que roda por aí e todo mundo faz o que quer e todo mundo acha que é dono, enfim, vamos lá. Então gente, eu tô aqui pra contar pra vocês como foi que as pessoas começaram a pegar essa foto e começaram a fazer tudo isso, enfim, aquela foto eu postei quando eu fiz dois anos de cirurgia bariátrica, hoje em dia eu já tenho três anos, a minha história é a seguinte, aos 18 anos eu precisei fazer cirurgia bariátrica, depois de muito tentar emagrecer em toda a minha vida, eu já fiz milhares de coisas, já testei milhares de métodos, como por exemplo, balão intagrático com 16 anos, SPAR, remédios, tratamentos, de tudo quanto é tipo, e aí aos 18 eu fiz a cirurgia, né, deu certo, graças a Deus. A cirurgia foi pra mim, nada mais, nada menos, que o papel inicial eu fiz e com um mês e meio eu já fui pros treinos, tem os vídeos, eu vou colocar um pedacinho aqui pra vocês. Vai, bem rápido, Mário, isso, vai, caixa e paz. Enfim, gente, eu sou nova nesse negócio, tô fazendo esse vídeo porque eu sempre prometi, desde que eu coloquei essa foto, tem um ano. Enfim, voltando, eu fiz a cirurgia com 18 anos, foi meu pontapé inicial, com um mês e meio eu já comecei a treinar, daí eu treinei um ano e pouco direto, emagreci, 54 quilos, mas precisei parar quando eu fui casar, né, e aí eu parei, mas agora eu tô de volta. Eu voltei dia 9 de janeiro, agora de 2017 eu voltei a treinar, vou fazer novos vídeos dos meus novos treinos. Eu, muito nova, desde muito nova, eu testei muitos métodos pra emagrecer e o que eu queria falar pra vocês é que eu fico muito chateada, na verdade eu fico muito puta quando alguém coloca pra mim, que eu vou explicar na foto, é, quando alguém coloca assim pra mim, ah, foi cirurgia, ah, gente, foi cirurgia, ah, é cirurgia. Gente, olha só, foi, foi cirurgia e isso não tira nem 1% do meu mérito, modéstia à parte. Gente, a cirurgia é você se submeter, na minha idade, com 18 anos, a fazer uma cirurgia tão invasiva quanto é a cirurgia bariátrica, requer tratamento, eu fiz 6 meses antes com psicólogos, fisioterapeuta, toda uma equipe cuidando disso e, gente, é muito complicado, as pessoas não entendem, acha que é só lá deitar, abrir a barriga, abrir não, não é porque eu não abri, fazer uns furinhos na barriga e ponto e acabou, e costurar o estômago e vir pra casa, tá liberado? Não. Eu fiquei, eu, no meu caso, como eu tive um sangramento a mais, eu tive hemorragia na mesa, eu precisei ficar mais tempo no CTI, é, eu fiquei 4 dias no hospital, mas eu acho que isso é normal, fiquei 4 dias no hospital, fiquei mais tempo no CTI, enfim, as pessoas acham que é fácil porque é cirurgia, e não é, cada método de emagrecer tem a sua dificuldade, né, quem faz, é, educação alimentar tem a sua dificuldade, quem faz cirurgia tem a sua dificuldade, quem toma remédio tem a sua dificuldade, eu costumo dizer até, quem toma anabolizante, os bodybuildings, é, as pessoas que fazem, que trabalham com isso, gente, todo mundo tem a sua dificuldade, então as pessoas gostam muito de minimizar o problema alheio, porque não é o seu, você minimiza, ai, cirurgia, ai, cirurgia, é igual cirurgia plástica, que eu já fiz também, eu já fiz o braço e o seio, ah, mas isso, ah, ela é linda, nossa, não tô falando de mim não, tá, tô falando de outras pessoas, de outras mulheres, ah, ela é linda, ah, mas é silicone, ah, mas ela fez a barriga, gente, vocês tem noção do que é fazer uma cirurgia plástica? Não tem, então, se você não passou pelo problema, não tente minimizar ele, ok? Porque cada um tem seu grau de dificuldade, e todo mundo só sabe o que passa, e a minha revolta é exatamente essa, quando eu ponho, quando alguém expõe a minha foto, vem dando produto, e eu vou lá, e explico que na verdade eu fiz a cirurgia bariátrica, nossa, as pessoas ficam decepcionadas, ou então elas vêm me procurar, ah, mas, nossa, vi sua foto, o que que você fez? Aí eu conto o que foi, ah, é cirurgia? Ah, caguei, cirurgia dá isso, quer saber não. Gente, não é assim, como eu já falei aqui no vídeo todinho aí, cada um tem seu problema, eu fiquei 30 dias sem comer, é, de dieta líquida, eu, depois disso, eu fui pra dieta pastosa, eu comecei a treinar com um mês e meio, mais ou menos, né, eu queria que vocês entendessem isso, que não é legal minimizar o problema alheio, não é legal minimizar o que as pessoas passam, porque você só sabe o que você passa, então, quem faz a cirurgia bariátrica não é fácil não, gente, são muitos exames, são muitas vitaminas, e a vida inteira, se você não fez a cirurgia, ah, emagreci, não sei quantos quilos, sem cirurgia, porra, parabéns, graças a Deus, você é muito mais saudável que eu, você não perdeu vitamina, você não é mutilado por dentro, você não tem que tomar remédio e fazer exame a vida inteira, parabéns, na verdade, até tem, né, gente, mas o bariático, ele tem aquele cuidado especial, na verdade, alguns nem tem, mas, necessariamente, todos precisam ter. Então, eu vim explicar isso pra vocês, né, a foto, é isso aí, eu acho que eu já expliquei, desde novinha, o meu, a minha luta é essa, e a minha luta continua, porque ela não acabou, eu emagreci 54 quilos, tanto é, a cirurgia não é tão fácil como pensam, porque eu já engordei várias vezes, a última vez que eu engordei, eu cheguei a 88 quilos de novo, e eu voltei, nem cheguei a 78 de novo ainda, ainda tô com 79, entendeu? É difícil, gente, eu, todas as vezes que eu paro, que eu como errado, que eu não continuo o exercício, agora, graças a Deus, eu tô voltando pra minha rotina de novo, de treino. É isso, gente, eu espero que dê pra editar pra caraca esse vídeo, porque eu falei um monte de merda no meio, então, eu quero muito que dê pra editar, eu acho que dá. Tá aí, acho que 15 minutos de vídeo, espero resolver pra 5, pelo menos, né, porque senão ninguém vai assistir até o final. Gente, eu sou nova nesse negócio, eu conto muito com a ajuda de vocês, se vocês gostarem de mim, espero assim. Tô brincando, gente, eu sou casada, tá? Não, mas pode gostar de mim, de qualquer jeito, mas eu já sou comprometida. Pessoal, um negócio que eu não sei, que nem me perde, é maquiagem, nem feito, sei nada, sou péssima, sei nem fazer aquele olho de gatinho. Olha, beijo, se vocês gostaram, cliquem em gostei, se não gostaram, reza pra nós, que um dia eu vou ficar boa nisso e eu ainda vou ficar famosa. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.